Música Quem vai começar? Eu não vou, vai ser a mágica Eu não, vai ser a bolasinha Eu não, vai ser a bolasinha Vai ser eu, 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 eu Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara de quê? Pinta a cara de palhaço pra brincar com você Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara de quê? Pinta a cara de palhaço pra brincar com você Vamos lá brincar Uhul Vamos lá brincar Vem se divertir Vou fazer você sorrir O palhaço está aqui Vamos lá brincar Vem se divertir Vou fazer você sorrir O palhaço está aqui Não é história! Hahahaha 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 Muito obrigada Quem vai ser a próxima? Eu não, vai ser a mágica Eu não, vai ser a fantasinha Eu, 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 eu E agora eu vou dar um susto em vocês Se preparem Se preparem Sua Ih E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, Manu! Parabéns! Quem vai ser a próxima? Vai ser a Baracinha? Eu não! Vai ser a Baracinha! Eu não! Vai ser a Bárbica! Eu não! Vai ser a Beleninha! Ah, é? Vai ser eu! Eu, eu, eu! Eu vou cantar uma musiquinha que todos vocês adoram! Então é um, é dois, é três e... Dá um joinha pra Beleninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal! Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark Mummy Shark Mami Shark Daddy Shark Muito obrigada, muito obrigada, muito, muito obrigada Obrigada, quem vai ser a próxima? A bruxa Quietinho Quietinho Coinhadinha da Belinha Não está dando certo Quietinho Quietinho